Olá, eu me chamo Simônica Tassioni, sou da Ateliê Fofura de Pão no Cabo Frio e hoje eu vou te mostrar a magia de você pegar um pedaço de tecido e transformá-lo numa peça linda como essa que eu fiz, que é o Papai Noel Puxa Sapo. Eu utilizei para dar aquele toque ainda mais especial esse xadrez, ele é fio tinto e tem fios dourados, lurex. Você vai encontrar esse e outras estampas lindas que você vai ver durante o vídeo na loja Malu Tecido. E se você quer ter acesso a todas essas aulas, aprender a fazer o Noel Puxa Sapo, que ele faz parte de um mini curso e hoje ele está com uma oferta exclusiva para você por R$ 29,90. E esse mini curso é vitalício. É aprender a fazer essa barba linda com lã de feltragem ou pode ser com lã comum, eu dou várias opções. Aprender a fazer a pintura dos olhinhos, os óculos e todos os detalhes, desde o início até a finalização. Já garante sua vaga, o link está abaixo desse vídeo, o acesso é imediato.